E o avanço dos casos de dengue vem gerando preocupação em Natal. A exemplo de outras capitais, o cenário pode indicar sim uma nova epidemia da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nas três primeiras semanas do ano, as notificações aumentaram mais de 40%. Por isso, o gabinete de crise foi reativado para o enfrentamento às arboviroses. Só nas três primeiras semanas do ano, foi registrado um aumento de 46% nos casos de dengue, zika e chikungunya em Natal, comparando com o mesmo período do ano passado. Crescimento que levou à reativação do gabinete de crise contra as arboviroses. Durante todas as semanas consecutivas, nós estamos tendo aumento de notificação de casos de dengue, principalmente de todas as arboviroses, mas dengue é a que representa uma média de 93%. O centro das notificações. Então, devido a esse aumento, que comparando com os anos anteriores, principalmente os epidêmicos, mostra que possivelmente nós teremos uma epidemia, então nós fizemos essa ativação do gabinete. Além disso, o plano de ação, o plano de contingência, ele vem sendo atualizado. Preveio que tem que abastecer em toda a rede, seja resolvido antecipando, caso aconteça. Foram notificados até agora 247 casos para dengue, chikungunya e zika na capital. Um alerta para reforçar as ações de combate às arboviroses, com a participação de outras secretarias. O que nós já fazemos na nossa rotina no controle desse vetor é intensificado. Por exemplo, nós estamos planejando e vai acontecer o bloco da saúde, que será quinta-feira. Na abertura do carnaval, nós vamos fazer o bloco do show mosquito. E aí vamos chamar a atenção da população para a situação, né? E vamos divulgar, panfletar, enfim, fazer o que for possível para que eles entendam o que está acontecendo e possam também nos ajudar nesse combate ao mosquito. De acordo com o mapeamento do Departamento de Vigilância e Saúde, as zonas norte e oeste seguem como regiões com maior número de notificações. E no combate à dengue, a ajuda da população é essencial. O Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmam isso e apontam que a cada quatro criadouros do mosquito encontrados, três estão nas residências. Os maiores depósitos que possuem foco, que foram encontrados, foram os dentro das residências. Então, assim, se cada pessoa tirar um dia da semana para fazer uma faxina no entorno da casa, qualquer depósito que acumule água, ele fica um foco de mosquito. Nós estamos vivendo um momento de aquecimento global, né? Estamos tendo chuvas intermitentes, então esse é um ambiente favorável para essa proliferação. E os dados mostram, o Natal faz uma vigilância semanal com armadilhas que estão comprovando que essa população litoral está aumentando também, junto com a notificação de casos. Então nós temos que, sim, juntos, todos contra o mosquito. E cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta o vizinho fazer e você não fazer, porque aquele mosquito, né, que não foi para o vizinho, que não foi gerado lá na casa do vizinho, no jardim do vizinho, no quintal do vizinho, pode estar sendo gerado aí na sua casa. E os casos de dengue, só para lembrar, também aumentaram em todo o estado. De acordo com o novo boletim da Secretaria Estadual de Saúde, nas cinco primeiras semanas do ano, foram notificados 795 casos possíveis de dengue no Rio Grande do Norte. Nesse total, 38 foram descartados, 78 confirmados e os demais ainda estão em análise. A Secretaria não registrou nenhum óbito em decorrência da dengue durante esse período. Ainda de acordo com o boletim, foram notificados 177 casos de chikungunya, sendo 14 confirmados. Já em relação aos casos de zika, foram 48 notificações, sendo seis em gestantes, com um caso confirmado.